Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô de volta com o vídeo pra vocês. Tava sumida porque, graças a Deus, eu tive muitas bênçãos de bastante encomenda que eu não tava dando conta de fazer vídeo, gente. Mas agora deu uma acalmadinha e aí eu trouxe esse suplá pra vocês, tá? Que eu fiz um modelinho. Eu achei uma gracinha e quero compartilhar com vocês aí. Então, tá explicando passo a passo. Eu fiz todo aqui nessa parte, é todo barroco, ó. Aqui é linha normal, barbante, tá? Aqui é barroco, essas cores são barroco. E todos os fios 6. Então, espero que vocês gostem. Vou até medir aqui, gente, porque eu esqueci de passar a medida lá no vídeo. Pra quem quiser fazer com outra linha mais fina, quiser ter uma ideia, aqui tem 26 centímetros na minha, na minha dimensão, da minha, do meu ponto, tá? Tem 26 centímetros, se vocês usarem uma linha mais fina, pra vocês terem ideia. E no total... Ele deu 35 centímetros de diâmetro. Ficou no tamanho ótimo, tá? Pra suplar uma toalhinha. Então, eu espero que vocês gostem aí. Gastei pouco barbante, gastei 115 gramas de barbante no total. Então, bem pouquinho. Principalmente essa parte quenta, eu gasto bem pouquinho, tá? Então, deu bem... Um gasto bem pouco pra isso suplar. Então, espero que vocês gostem. Fiquem com o passo a passo. Se puderem me ajudar dando like. Curtindo meu vídeo. Compartilhando pra que outras pessoas aprendam. Né? Porque essa vida a gente tem que compartilhar. E não querem tudo só pra nós. Ensinamento. Então, tá aí. Espero que vocês gostem. Beijos. Fiquem passo a passo. Vou usar o fio branco. Ele é fio 6, tá? Vou usar uma agulha 3,5. Vou fazer aqui. Vou começar com o anel mágico. Só enrolar aqui, ó. Nos dois dedinhos. E puxar. Fazer uma laçada. Já temos a primeira correntinha. Vamos fazer mais duas. Uma. Duas. Ficando com três. Laço. E vamos fazer 16 pontos altos aqui dentro dessa argola. Caso você não queira fazer o anel mágico, pode fazer umas 5 correntinhas. Então, vamos colocar aqui 16 pontos altos, contando com esses 3 aqui, 3 correntinhas que subimos. Prontinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Só fechar bem o anel e depois fazer o arremate aqui atrás. Eu divido o fio e prendo um nozinho aqui, amarrando atrás, tá bom? Tem outro jeito de fazer também, que é que na hora do fechamento é só prender e prendendo ele aqui. Fizemos aqui os 16 pontos altos. Vamos fechar aqui, ó. Na terceira. E fazer um ponto baixíssimo. Aí, você já pode ir prendendo esse fio junto aqui. Vamos subir 3 correntinhas. Vem no próximo. Vamos fazer 2 pontos altos. Pegando só a alcinha de trás, tá? Esse modo de fazer o crochê circular, pegando aqui, ó. Só na alcinha de trás, é muito bom pra quem tem dificuldade em fazer o circular. E não ficar embabadando, quando fica embabadando. Desse modo é bem prático, tá? Pode fazer ele bem grande, que não fique embabadado. 2 pontos altos em cada ponto de base, pegando só na alcinha de trás. Vamos ficar com 32 pontos altos, tá? Prontinho. Já fiz aqui, ó. 2 pontos altos em cada ponto de base. Esse primeiro é o que nós subimos, as 3 correntinhas. Então, em todas as carreiras que a gente for fazer agora, no meu, eu sempre fecho ele como um aumento. Então, eu faço outro ponto alto aqui juntinho com ele, tá? E só fechar aqui, ó, a terceira correntinha. Vamos subir 3 correntinhas. Aqui, no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo, um aumento. Então, são 2 pontos altos juntos. 2. Próximo, um ponto alto. No próximo, um aumento. Então, vamos fazer até o final. Quando chegar aqui, eu volto. Olha só, chegamos aqui no finalzinho. Então, tá sobrando um ponto alto. Aqui, fizemos 2. Então, aqui tem um ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto. E fechar aqui nesse próximo com 2 pontos altos. Nós começamos com 16 pontos altos aqui no centro. Sempre teremos 16 aumentos. Se você contar aqui, a gente tem 16 vezes um aumento aqui. E aqui, nós temos, ó, o total aqui, 16 aumentos. Se você tivesse começado com 15 ou com 14, sempre, em cada carreira, equivale a quantidade de pontos que você fez aqui. Só fechar assim. Só fechar assim. Vamos mexer com o barbante branco, né, gente? Suja um pouquinho. Então, vamos subir novamente, 3 correntinhas. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2, segundo ponto alto. Nós estamos na primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Então, nós teremos 4 pontos altos aqui. Esse daqui a gente não conta agora. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Os dois últimos juntinhos. Então, 1, 2, 3, 4. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. Então, novamente, 1, 2, 3, 4. Na próxima, 1, 2, 3, 4, 5. Que será a quinta carreira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele sempre cai aqui, ó. No aumento da carreira anterior. Ok? Então, vamos fazer assim essa carreira. Chegando aqui, ó. No finalzinho da nossa primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Sobraram 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer 1 ponto alto. 2. E aqui, ó. No pezinho desse primeiro que nós subimos. O nosso aumento. Fecha na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, todas as carreiras sempre serão assim, tá? Se tiver algum outro modo que você goste de fazer, fique à vontade. E aqui, nós vamos fazer até tivermos 8 carreiras. Então, nós estamos em primeira, segunda, terceira, quarta. Com 8 carreiras, ok? Então, vamos lá. Vai ser sempre a mesma coisa. O aumento vai ser sempre nesse ponto aqui, ó. Nesse segundo ponto de base. Vou fazer essa próxima aqui. 1, 2, 3. Próximo. Pegando só na alcinha de trás. 2. 3. Desculpa, gente. Contei esse até aqui. Então, 3. Aqui, ó. Nosso aumento. Nós vamos fazer o aumento pra completar 5 pontos. Então, ficou assim. Esse eu não conto agora. 1, 2, 3, 4, 5. E começa tudo de novo. 1, 2, 3, aqui, ó. 4 e 5. Então, vamos continuar assim até completarmos 8 carreiras. Prontinho. Já fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. E aqui nós temos... Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juntinhos aqui. Chegamos aqui no finalzinho. Nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó. Pego as duas argolinhas. Deixa eu... Agora eu vou pegar as duas argolinhas. Nós vamos fazer agora uma carreira de argolas, tá? E vou fazer um ponto baixo no próximo ponto alto aqui, ó. Vamos subir aqui 4 correntinhas. 2, 3, 4. Se você tiver o ponto muito fechado, pode colocar 5 correntinhas, ok? Ou usar a agulha 4. Pra não ficar repuxado o nosso suplá. Então, nós fizemos aqui o ponto alto, o ponto baixo e a correntinha. Quer dizer, vamos contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pula 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pula 1, 2, 3. No quarto. Vamos fazer assim por toda a carreira. Prontinho. Chegando aqui no finalzinho. Por isso que nós começamos aqui, porque iria sobrar um ponto alto. Começamos no ponto seguinte. Então, aqui a gente fecha 1, 2, 3. Aqui, ó. No ponto baixo que iniciamos. Só fechar com ponto baixíssimo. E já pode cortar o fio, porque eu vou fazer o miolinho de amarelinho, tá? Se você quiser continuar com a mesma cor. Aí, eu escondo o fiozinho aqui um pouquinho. E é só continuar trabalhando aqui. Então, nós ficamos com 32 argolas de 4 correntes. Ficou certinho, ó. Tá? Aqui eu vou começar. Pode começar em qualquer argola. Não tem problema. Peguei um amarelo ouro, que é aquele... Esse é o barroco mesmo. Não ganho nada, mas é o barroco. Não ganho nada pra falar. Dou uma laçadinha aqui, ó. Coloca a agulha e giro. E fecho aqui. Ajusto. Em qualquer argolinha, vou fazer um ponto baixo. Vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou na próxima argolinha, eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro a agulha, venho aqui, ó. Bem nesse comecinho. E puxo a argolinha. Eu torço aqui, ó. E já puxo. E faço 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. E venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Nosso ponto pipoca. Nosso primeiro ponto pipoca. Faço novamente 5. 4, 5 correntinhas. Venho pra próxima argolinha. E faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. 4, 5. Tiro a agulha. E venho aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse primeiro ponto alto. Puxo aqui, ó. Coloco aqui. E dou uma torcidinha na agulha. Já trago. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Na próxima argolinha, 1 ponto baixo. 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Próxima argolinha, mais um ponto pipoca. Então, nós vamos fazer por toda a carreira nossos pontinhos pipoca. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tiro, pego, encaixo aqui, ó. Torço a agulha e dou uma puxadinha no fio. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a próxima argolinha, um ponto baixo. Então, vai ficar assim. Certo? Então, vamos fazer em toda a carreira. Prontinho, olha só. As pipoquinhas deram, ficaram com 16 pipocas, tá? Estamos na última. Uma, duas, três, quatro, cinco. A gente fecha aqui, ó, esse primeiro pontinho baixo que começamos. Com ponto baixíssimo. Já pode cortar o fio, depois é só fazer o arremate. E esconder os fiozinhos. Costuma passar pra cá, ó. Escondendo aqui. Agora, eu vou usar... Esse é um barroco também, é um pouco de barroco que eu tenho. Ele é vermelho, com uma mesclinha. Não tem a numeração. Mas, aí, você pode usar o vermelho de sua preferência. E nós vamos começar aqui, ó. Uma laçadinha. E aqui, ó, nessa argola mesmo. Pode fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Aqui, nós vamos preencher com ponto alto. Deixei aqui com ponto alto, com cinco pontos altos. Cinco pontos altos. E já escondendo o fiozinho vermelho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Laço. Venho aqui, ó, pra dentro da pipoca. Bem nesse buraquinho que ela forma, ó. Faço um ponto alto. Soltar mais o fio. Uma, duas, três correntinhas. Pode fazer com duas, se quiser, o picôzinho. Venho aqui, ó. E fecho com ponto baixo mesmo. E eu gosto de ajustar o fio. E, novamente, no mesmo localzinho, mais um ponto alto. Nessa argola do lado, vamos colocar cinco pontos altos novamente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Meio esquisitinho, mas já, já fica bonitinho. A gente vai laçar. Vem aqui, ó, no pezinho aqui, ó. Nesse... Depois da pipoca, ó. Tem esse pontinho baixo. Nós vamos laçar ele aqui, ó, por trás. E puxar. Dá uma alongada. Tira dois. Tira dois. Tira dois. Laço novamente. Vim aqui, agora, nesse próximo ponto baixo, ó. Do lado da pipoca. E... Tiro dois. Tiro dois. Laço. E volto aqui pra essa argola atrás. E vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Meia chatinha essa na hora que começa aqui. Três. Quatro. Cinco. Laço. Venho dentro da pipoca. Faço um ponto alto. Uma, duas, três. E fecho. Fazendo um picôzinho. Puxo o fio. Novamente no mesmo lugar. Outro ponto alto. Na argola aqui do lado, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer novamente aqui com vocês. Laço. E venho aqui, ó. No ponto baixo do lado da pipoca. Que nós fizemos as argolinhas. Enfia a agulha aqui, ó. Pega ele por trás aqui. Puxa o fio. E... Alonga um pouquinho. Tira dois. Tira dois. Vai fazer o ponto alto normal. Laço. E já venho aqui, ó. Pra esse próximo ponto baixo. Puxo. Tiro dois. Tiro dois. E é só continuar... Aqui com os pontos altos aqui nas argolas. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. É só continuar. Vai ficando assim. Então, vamos continuar. Quando chegar no finalzinho, vem pra gente fechar junto aqui. Prontinho. Chegamos aqui no final. Vou laçar. Vou pegar aqui, ó. Nesse ponto baixo. Deixa eu ver. Tô faltando um ponto aqui. Pera aí. Desculpa, gente. Três. Quatro. Cinco. Laço. Vem aqui, ó. Faço um ponto alto. Vou pegar aqui no próximo, olha só. Fecho com ponto alto também. E já vem aqui, ó. Onde nós começamos. Aqui na terceira correntinha. E vou fechar com ponto baixíssimo. Já pode cortar o fio. Se você quiser... Parar por aqui. Ele já tá uma gracinha, tá? Olha só. Depois dá uma endireitada. Só dá uma puxadinha nas flores. Nos biquinhos. Aí, no meu caso, eu vou fazer as folhinhas, tá? Então... Começar as folhinhas aqui. Vou fazer umas argolinhas. Vou usar aqui, ó. O barroco. Gramado. É... Nove, cinco, três, meia. Tá meio arriscadinho em cima, mas é esse. Deixa eu arrumar o fio aqui. Fiz uma laçadinha. Aqui, ó. Nesse pontinho baixo que nós fizemos. Da pipoca. Vou colocar aqui um ponto baixo nele, ó. Aí, coloquei o ponto baixo. Nesse pontinho baixo aqui, ó. Da junção. Quando nós fizermos a pipoca. Ele fica aqui, ó. Escondidinho. Aqui, eu vou subir cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vou voltar no mesmo lugar. Vou fazer outro ponto baixo. Deu uma ajustada. Agora, eu subo nove. Uma. Três. Quatro. Cinco. Sete. Oito. Nove. Se você quiser fazer com menos. Volto no mesmo lugar. Faço outro ponto baixo. Subo cinco de novo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E no mesmo lugar, eu faço outro ponto baixo. Então, vai ficar aquela folhinha aqui no meio, olha só. Deixa eu fazer as correntinhas e já dá pra ajeitar melhor. Vou passar aqui, ó. Dessa daqui pra cá com oito correntinhas. Se você achar que tá repuxando, pode pôr mais. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Na minha tensão de ponto, foi suficiente. Vem aqui novamente. Opa. Novamente. E faço outro ponto baixo. Subo cinco. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Volto no mesmo lugar. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove correntinhas. No mesmo lugar, um ponto baixo. Cinco correntinhas novamente. Dois, três, quatro, cinco. Faço as oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou pro próximo pontinho baixo aqui, ó. Deixa eu mostrar como tá ficando. Vai ficar umas folhinhas aqui atrás. Pode fazer com fio dourado também, vai ficar lindo pro Natal. O fio dourado também fica muito bonito. Vou terminar e já venho. É só seguir por toda a carreira. Olha só. Já fiz aqui oito correntinhas. Cheguei aqui no finalzinho. Só prender aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Aqui na argolinha mesmo. E faz uma correntinha e já pode cortar o fio. Só fazer os arremates. Puxa bem esse fiozinho. Olha aqui, ó. Percebam que a argolinha aqui atrás não pode estar repuxando, tá? Senão vai deixar repuxado lá na frente. Então, ela já tá... Ela tá meio afrouxinha, ó. Tá prontinho. Que gracinha. Então, é isso, gente. Espero que vocês façam. Que tenham gostado. Ok? Beijos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Compartilhe o vídeo pra me ajudar. Beijo. Obrigada. Beijo. iros